Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Banco Central dos Estados Unidos adota regras estritas de negociação após escândalo ético. Reuters, o Federal Reserve, Fed, Banco Central dos Estados Unidos, adotou nesta sexta-feira um extenso conjunto de restrições à negociação por autoridades e funcionários seniores do Banco Central, após um escândalo de ética que envolveu formuladores de política monetária e ameaçou abalar a confiança na integridade da instituição. O Fed disse que as regras visam garantir a confiança do público na imparcialidade e integridade do trabalho do comitê, sob as novas determinações, algumas das quais foram divulgadas pela primeira vez em outubro passado. As autoridades do mais alto escalão do Fed estão proibidas de comprar ações e fundos setoriais e de manter títulos individuais, títulos lastreados por agências, criptomoedas, commodities ou moedas estrangeiras. O uso de derivativos, vendas a descoberto e compra de títulos com margem também são proibidos. E os funcionários terão que avisar com 45 dias de antecedência e obter aprovação para qualquer transação. Todos os investimentos devem ser mantidos por pelo menos um ano, dizem as regras. A maioria das novas restrições a operações no mercado financeiro impostas pelo Fed entrará em vigor em 1º de maio, com regras de pré-autorização e aviso prévio, tendo efeito a partir de 1º de julho. Os atuais funcionários do Fed terão 12 meses para se adequar, disse o Banco Central. Novos funcionários e formuladores de política monetária terão seis meses a partir da data em que ingressarem. O Fed implementou as normas depois que o chefe da unidade do banco em Boston, Eric Rosengren, e o presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, renunciaram após relatos de suas negociações ativas em 2020, quando o Banco Central lançou um esforço maciço para combater o impacto econômico da pandemia de Covid-19. Os esforços do Fed ajudaram a fortalecer os mercados financeiros. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições o então vice-chair do Fed, Richard Clarida. Outro membro da área de definição de política monetária. Também foi criticado depois de corrigir no fim de dezembro uma divulgação financeira privada anterior, para mostrar que vendeu um fundo de ações e depois o recomprou. Rapidamente pouco antes de o Fed anunciar uma enxurrada de programas de resgate, para conter a crise econômica em consequência da pandemia. No entanto, permanecem questões sobre quanto as autoridades do Fed operaram no mercado financeiro em âmbito pessoal, num ano em que os mercados caíram inicialmente e depois se recuperaram a reboque do enorme estímulo fiscal federal e de um agressivo esforço de resgate do Fed. Porém, Safir, tradução redação São Paulo, 5511-5644-7757, Reuters J.C.G. Quarta saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais o Micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 e mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua nota de esclarecimento. A Três Comércio de Publicações Limitada, empresa responsável pela comercialização das revistas da Três Editorial, informa aos seus consumidores que não realiza cobranças que também não oferece o cancelamento do contrato de assinatura mediante o pagamento de qualquer valor. Tampouco autoriza terceiros a fazê-lo. A empresa não se responsabiliza por tais mensagens e cobranças.